Música Fala jovens, tudo bom? Met House na área Mais um vídeo, hein? Esse é o que? O terceiro vídeo, né? Esse é o terceiro vídeo Vocês viram que a moto do Iago deu pau E aí ele já arrumou Prolongou a corrente lá Já comprou um óleo também Pra poder lubrificar Ulisses e Dona Flávia já tá na área Quem falou que ele não vinha Ele tá aqui E a Rebeca Que é dona da pousada, já falou pra gente E conheceu o rastro hoje Que é o dia que a gente chegou Porque o tempo tá sol, tá aberto Amanhã vai chover e não vai dar Vão abastecer as motocas E pau no gato de novo Deixa eu filmar aqui Porque eu quero filmar aqui Peraí, oi Vamos filmar lá atrás Oi Vamos no posto ali primeiro Puta, cara Já vamos conhecer o rastro hoje No duro Conheci o rastro hoje No duro Cadê o posto? Cadê o posto? Qual é o posto? O pneu tá no chão Graças a Deus Cadê o posto de gasolina? Sério? Olha o pneu dele Será que tá no último pneu? Bom, a gente vai no posto ali pro gasolina Vai comer um bilisco ali E vamos direto pro rastro É isso Esse vídeo aqui já é o do rastro E amanhã nós vamos conhecer o corvo A serra do corvo branco Parece que morro da igreja E tudo Tudo que é Tipo de coisa Entendeu? No duro Então eu vou ali rapidinho E segura aí Eu não sei o que eu vou fazer agora Meu pneu tá murcho, galera Ferrou Ferrou Tô com um prego ali Acabei de ver ali Então, mas eu não sei o que eu faço, cara Se eu vou colocar Se vai colocar o negócio Ou Se tirar ele já estanca Não, não pode tirar Lógico que pode Ele tenta o prego Não pode Ele tenta o prego Não, pô Vai ficar o prego aí? Reza a vida? Não Até você levar no borracheiro, né? Então, mas não tem um ali? Você falou? Não Vamos lá ver Para lá Puta merda Só o que faltava, meu Fica bolinando os amiguinhos Dá nisso Porra, velho Fica bolinando da minha relação Furou o pneu, galera Mas tá com a vacina Por que que tá acontecendo isso? Previsto que acontece, irmão Eu me estressei Com a relação Eu me estressei Tá resolvido Jovens Olha o que aconteceu Com a moto do Iago Eu tô aqui, caralho Ajudar o quê? Vem aqui Segurar a moto Pra descer Tá desesperado à toa Você tá desesperado à toa Eu? Tem um prego aí, irmão Tem um prego aí Agora, olha lá Mas tá com a vacina Não sei porque ele murchou Eu não sei se ele tirar Ele vai estancar Eu vou levar no borracheiro Pra entender Completar Pessoal Deu ruim aqui Pneu furou Vamos ter que ir lá Vamos ter que ir lá Tá bem baixo mesmo Eu tenho a vacina de pneu Mas aí eu não sei, né Se vai ter que colocar Um macarrãozinho Olha Tô quase caindo Da moto Ali, ó Vamos lá Agora eu não sei Se vai Puta, merda E agora, hein Bom, e agora Que eu não sei o que fazer Vamos lá ver Entender com o cara E eu só não posso Cair nessa moto Entendeu? Poxa vida Uma hora dessa Agora são Puta merda Cara Que horas são agora? Quatro horas Vamos lá Olha a coisa Opa Pode entrar aí ou não? Precisa entrar aí ou não? Entrou? Opa Tá com um preguinho aí, ó Ó Tá com um preguinho aqui, ó Aqui, ó E ele tem vacina Esse pneu tem vacina Agora eu não sei Se tem que pôr o macarrão Se vacina Se tirar o preguinho A vacina já tampa Não, mas aí tem Ali a coisa Só pra segurar, né A vacina Mas tem que tirar, né Tá Mas tem que tirar Tem que tirar É? É o macarrão? O senhor faz? Ótimo Acho que ele vai pro macarrãozinho Ah, vai ser o jeito, né Bosta, hein, mano Porra, me pegou Desprevenidaço agora A gente pegou ele aberto aí Pois é, cara Olha o bichão aí, ó Bosta a vacina não ter segurado, hein Não entendi Que bosta a vacina não ter segurado Então, cara Nunca aconteceu comigo Eu tive uma outra Que eu pus vacina Nunca me deu problema Se furou ou não Tinha vacina Agora esse não ter segurado Eu achei estranho E eu tava fazendo curva lá, cara Pensou numa dessa Por controle? Então Não tava, não tava Mas vai que murcha Bem na hora, né Cara, ah, eu vou perguntar pro cara aqui Eles tão comendo lá? Tão comendo, né Beleza Vamos entender aqui Esse seria o vídeo do rastro Mas não vai ser, não Vai ser o vídeo do pneu furado Agora não sei se ele vai colocar o macarrão Ou se ele vai É outro? É o mesmo? É o mesmo? Engraçado A vacina não Ou será que é ela que tá segurando? É, boa pergunta O paráfuso é ruim mesmo Não segurou, né Não, mas é só pra chegar, né Mas é que o parafuso Era ruim mesmo Como que vai entrar isso, né, cara? Ah, a vacina, você viu? Sim A massinha da vacina, né? É, mas ele segurou A vacina segurou pra não Murchar de vez Mas Eu achei que ela ficava lá E não precisava nem mexer mais, entendeu? Mas tudo bem Sem problema Pelo menos chegou E outra do lado aqui, né, cara? Tá bem Do lado E ainda bem que os caras viu Que eu também não tinha visto não Não, o Iago falou Ó, o pneu tá murcho Eu falei, murcho? É, na hora que você montou Você ia montar Aí você chegou e falou Ó, tá murcho Eu falei, ué Dois falando Aconteceu alguma coisa Não era pra tá murcho Aí eu senti a moto Meia dançando Bingo Foi na hora que parou Que ela É Ela pegou, sentou e Tudo bem Foi na hora que o pneu esfriou E deu uma Aí esse controlezinho ali Na capinha é o que? Pra ligar ela Aí eu não preciso ficar ligando atrás Eu consigo ligar daqui E daqui eu já tô filmando também Deixa eu ajudar o senhor aqui Pera aí Isso Aí com freio é melhor, pô Foi? Foi Também se sai agora Esquece, né? Na hora que ele puxou ali A vacina veio Ah, é? Cuspiu pra fora? Viu, viu A do lado Agora se acontece com a Lander Aí já ia ser foda Porque ele já murcha de vez, né? É câmera? Qual? A Lander É câmera? É câmera de Já murcha de vez Aí, meu Só o guincho Mas dá pra comprar o remendo Foi E trazer aquela latinha Que faz a É, mas ele falou que não achou Caramba, não conseguiu Comprar remendo De De Desse aqui? Não O remendo Mas como que vai fazer No meio da rua? Oxe, só Lixão Ah, só você que sabe Eu não manjo dessa porra, não Não manjo nada Só sem andar de mão Só sem acelerar Só sem acelerar Você tem que andar de bicicleta, mano Você tem que andar com Com o kit remendo no lá Porque senão Você anda com a No ovo 42? Puta, agora você me pegou, hein Quantas libras que é? Eu não sei Será que é tudo isso? Tá quanto aí? Caraca, pegou de surpresa, hein Pessoal É, por aí Eu não sei Da X-Max, cara E eu coloquei o Coloquei o Outra pessoa O estofado aqui E ele tampou O timbre Agora eu não sei Agora eu não sei Menor Eu não sei Depois eu vou perguntar Pro chumbo Quanto que é Que eu não sei Eu ligo pra ele Depois e pergunto Foi, galera Agora eu vou pagar Zerou, né? Quanto que é O chefe? Coitado Ah, tá Ela vai cortar, né Na faquinha Coitado É um senhorzinho já Mas trabalha Trabalha lá Direitinho Coitado Tá filmando? Tá filmando É isso aí, galera Se inscreve no canal aí Me siga lá no Instagram Arroba da T-Rose 13 E eu vou fazer outro vídeo do Rastro Porque esse vídeo agora Foi o pneu furado Na Serra do Rio do Rastro Pneu furado Quanto que foi, chefe? É, 25 25? 25 Obrigado Obrigado, viu, chefe Tudo de bom pro senhor Opa Muito obrigado mesmo aí Não tem nada, né? Tá bom Vamos lá, Ulisses Bora É isso, galera Agora eu vou pro Rastro Aí eu gravo um vídeo Pra vocês lá, tá Indo pro Rastro É nóis Não adoro Mano Fala aí Olha isso Olha isso Nós vamos colar de novo aqui Poucas ideias Olha isso, galera E olha isso, cara Surreal, cara Surreal Galera, tudo aqui, ó Pessoal Porto só lá atrás, ó